Olá pessoal, meu nome é professora Cássia Coutinho, então vamos curtir mais uma super questão da VUNESP. Então, a VUNESP que está dando um show aí na parte dos TJs, né gente? Lembrando que a VUNESP tem, apesar dessa questão ser de raciocínio lógico, mas lembrando que ela tem um pezinho aí na matemática, né? A gente só tem que ficar atento aí ao perfil da banca, tá? Então, se a gente comparar os editais da VUNESP, a gente vai perceber que, assim, são editais que tem um teor de matemática mais rechuchudinho, comparativamente a outros, mas são questões também um pouco mais tranquilas. Lembrando sempre, gente, quando eu falo mais tranquilo, em geral, qual que é o meu grau de comparação? FCC, CESP, ESAF, né? Então, assim, isso tudo é muito relativo. A gente só não vai pegar uma bateria da VUNESP e vai falar, cacinha do céu! Tem uma questão que foi do TJ São Paulo mesmo, que é maravilhosa, de difícil. Depois eu vou fazer ela aqui pra gente. Então, assim, né? Não vai achando que tudo é flores, não. Então, bora lá, gente. Então, ele fala assim, coloca aí pra mim o slide. Considerando falsa a afirmação, se Ana é gerente, então Carlos é diretor. A afirmação necessariamente verdadeira é... Gente, eu tô gastando a minha voz à toa ou você já grifou necessariamente? Porque quando ele fala necessariamente, gente, é o que é obrigatoriamente. Então, cuidado com isso. Então, volta o tape um pouquinho. Ele falou assim, ó, considerando falsa a afirmação. Não é um condicional? O que a gente sabe sobre um condicional? Só é falso se for Vera Fischer. Pra quem fala assim, cacinha, eu não sei o que essa Vera Fischer é, não. Vamos falar a forma chique. Um condicional só é falso se o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Só que aí para memorização, né? Então, para memorização, a gente fala que ele só é falso quando dá qual dupla? Vera Fischer, né? Então, o condicional só é falso se quando a Vera Fischer for falsa. Bom demais falar mal dessa mulherada, né, gente? Porque ela é linda, né? Mesmo com a idade dela. Cacinha, mas ela é meio falsa. Gente, pagou é seu, meu filho. Pagou esses preconceitos e tudo que tem lá é dela. E mesmo assim, gente, tá dando mil a zero e muita novinha por aí. Vamos combinar isso, né? Vamos, cada um com o seu mérito. Gente, então, Vera Fischer é falso só uma forma de memorizar o condicional. Tá claro isso, gente? Mas qual que é o chique? Antecedente verdadeiro, consequente falso. Isso gera um condicional falso, beleza? Então, neste caso aqui, gente, como ele me disse, né, que é uma proposição falsa, falsa, é um condicional, então se ela é falsa, o antecedente tem que ser verdadeiro e o consequente tem que ser falso, para que a minha proposição toda seja falsa, ok? Então ele fala assim, ó, segue, então na questão ele fala assim, considerando que é falsa a afirmação, a afirmação necessariamente verdadeira é, então vamos só já fazer um esqueminha aqui, cadê meu pretinho básico, sumiu, desapareceu, tomou um dia azulzinho mesmo. Gente, lembra que nas alternativas, tá? Nas alternativas, esse povo também é operador, lógico, o i, o, o e etc. Então, letra A, Ana é gerente. Acabou a questão, né, gente? Teve nem graça, né? Ana é gerente é uma proposição necessariamente verdadeira. Só que você que será convocado esse ano, Cassinha, que ano é esse? É o ano que você está me assistindo, está valendo, fechou? Então para você que está aí, esse ano, tá? Então para esse ano, faça todas as alternativas. Gente, fazer o que a questão pede é sua obrigação, é o mínimo que você tem que fazer. Só que quem é convocado, não estou falando de classificado não, Quem pega a vaga mesmo, quem toma posse, é aquele aluno que faz a lei, é aquele que se dedica mais em cada questão. Põe isso na sua cabeça. Então nós iremos fazer todas, porque eu quero ver você nomeado. Não é só classificado, não. Letra B de bola. Carlos é diretor. Não, né, gente? Carlos é diretor, é? Falso. Letra C de casa. Ana não é gerente. Então se Ana é gerente, é verdade? Ana não é gerente, falsa. E Carlos não é diretor. É diretor, é falso. Então não diretor, verdadeiro. Só que no caso do I, falso com verdadeiro, o que gera? Falso. Letra D de dado. Ana não é gerente. Então se ela é gerente, é verdade? Não é gerente, falso. Ou Carlos é diretor, que também é falso. Só que no caso da minha disjunção, do meu ouzinho, falso com falso gera falso. Letra E, Ana é gerente, verdadeiro. E Carlos é diretor, falso. No caso do I, verdadeiro com falso gera falso. Gente, então lembre que nas alternativas, o I, o ou, se então, se somente se, o duplo ou, eles também são operadores lógicos. Tem aluno que deleta isso aí, beleza? Então resposta correta da questão letra A de amo estudar raciocínio lógico e matemática. E gente, um papo aqui com vocês. Quem está aí estudando, é uma questão mais fácil? Sim. Se eu sei a tabela verdade do condicional, questão garantida numa prova. Só que aí que está a questão. Se eu sei a tabela verdade do condicional. Então mesmo a Vunesp e outras bancas sendo questões um pouco mais fáceis, você tem que tomar cuidado, porque se você não sabe, às vezes, a regra, a propriedade, a mãozinha, ó, você quer a sua vaga, ó, te manda até beijinho. Então cuidado, tá gente? Lembra que o raciocínio lógico, a despeito que muito aluno entende, existe regra, existe propriedade, existe fórmula, e elas caem bastante nas provas. Tá bom? Então gente, corrigimos aqui mais uma questãozinha da Vunesp, de raciocínio lógico, cobrando aí tabela verdade condicional. Então Vera Fischer é falso. Então condicional só é falso, se a Vera Fischer for falsa. Antecedente verdadeiro e consequente falso. Isso sempre gera um condicional falso. Fechou? Anota aí a dica. Aproveita, deixa seu like aqui, seu comentário, cadastra no nosso canal do YouTube, Professora Cássia Coutinho, e na nossa página também, segue lá na gente no Facebook, Professora Cássia Coutinho, para você ficar sempre por dentro das novidades, transmissões, dicas de estudo, ou seja, muita coisa boa e gratuita para vocês, e deixe seu palpite, né gente? Deixe seu comentário aí para a gente também, e sempre aprimorando, tá bom? Então fiquem com Deus, sucesso e bons estudos. Tchau, tchau.